Daniel, eu volto já já com você, porque o caminhão que tombou, segurei que eu volto já, o caminhão que tombou, está sendo retirado agora, agora, olha só, o povo levou foi tudo, o motorista perdeu o controle, o caminhão pesado, ia fazer uma entrega aí, e aí perdeu o controle, está sendo colocado agora no guincho, o motorista foi levado por uma ambulância do SAMU, esse carro é outro, não é o caminhão, esse carro foi atingido, Gabriela, pelo caminhão, cadê Gabriela? Bom dia, bom dia, você está no local da ocorrência. Muito bom dia para você, Marcelo, bom dia para você também acompanhando a gente aqui no Alojuca, na TV Aratu, isso mesmo, esse carro, Marcelo, é um carro de uma empresa de telecomunicações, ficou completamente destruído, nós temos imagens desse carro completamente destruído, ele foi imprensado contra, ele foi imprensado contra aquele poste ali ao lado do caminhão que ainda está no chão, Robson Melo nas imagens, mostrando todo esse acontecimento, essa situação que chocou a população, está todo mundo aqui na ladeira do Cabrito, na estrada do Lobato, acompanhando a remoção desses dois veículos, tanto o carro que foi completamente destruído, quanto desse caminhão que tombou, esse caminhão tinha uma carga de frios, Marcelo, que acabou tombando aqui na curva da ladeira do Cabrito, e acabou então atingindo esse carro que foi completamente esmagado, não sobrou nada desse carro, ficou esmagado contra aquele poste. O pessoal do Guincho da Transalvador também está aqui fazendo o trabalho deles de remoção, está sendo uma remoção complicada, Marcelo, desde quase as 10 da manhã, nossa equipe está acompanhando essa situação, por volta das 9h30 chegamos aqui, às 10 da manhã o Guincho chegou aqui, primeiro chegou uma unidade, tentou fazer a remoção, não conseguiu, depois uma outra unidade chegou aqui também, uma outra equipe para tentar fazer essa remoção, e só estão conseguindo fazer agora, por volta das 11h30 da manhã. Olha só, Marcelo, no momento em que esse caminhão estava sendo retirado, houveram algumas faíscas, e porque esses veículos perderam muito combustível, tanto o carro que ficou completamente destruído, quanto esse caminhão, então havia o risco, já que a bateria estava deixando faísca. E o que aconteceu? A equipe fez a remoção primeiro da bateria, primeiro analisou a situação do combustível, para evitar uma nova situação de risco, e só então, depois de todo esse trabalho, agora sim, esses veículos estão sendo devidamente removidos. Primeiro o carro foi retirado daqui, esse carro de uma empresa de telecomunicações, que teve esse grande prejuízo, perda total do carro, e agora o caminhão. O condutor desse veículo, Marcelo, chegou a ficar inclusive ferido, teve ferimentos leves, foi levado pelo SAMU, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, para o Hospital Geral do Estado, HGE. E a informação, segundo a nossa equipe apurou, está neste momento com quadro de saúde estável. A população está aqui, Marcelo, completamente envolvida com essa situação, muitas pessoas aqui bastante agitadas com essa situação, observando essa remoção desses dois veículos, porque é uma situação realmente chocante. Eu conversei, inclusive, Marcelo, com a pessoa que estava dentro, que estava no carro, momentos antes, estava dentro do carro, e por alguns minutos não foi atingida por esse caminhão. Marcelo, eu te ouço. Olha, eu quero que você, Gabriela, tente chegar mais perto aí do fundo, o fundo do caminhão, onde tem a porta para colocar os objetos, a mercadoria, a carga. Tentem lá, por favor, Robson. Eu quero saber se levaram tudo. Eu quero saber se o povo aí levou tudo. Vamos lá, sim. Com cuidado, porque está tendo a remoção. Tenta pegar pelo cantinho aí, você chega lá. O pessoal está perguntando, juro que eu acho que levaram foi tudo. Linguiça, picanha, maminha. Hoje vai ter churrasco na casa do povo. O presidente entrou e disse que ia dar carne para o povo. Deu foi uma banana. Deu foi uma banana para o povo. Me deixe. Deixa eu segurar minha boca aqui para falar as verdades. Deu foi banana para o povo. Aí, ó. Aí, ó. Está vendo aí? Levaram tudo, Gabriela? Pois é, Marcelo. Olha só, não tem mais nada nesse caminhão aqui que estava completamente carregado de frios, de alimentos perecíveis. E a informação que nós tivemos quando nós chegamos aqui, inclusive, não encontramos mais nada dentro desse caminhão. Tinha toda uma carga aqui, que essa carga foi, então, saqueada, Marcelo. O pessoal garantiu aí o churrasco do fim de semana, viu? Levaram tudo, não sobrou nada dessa carga desse caminhão, de uma empresa que estava transportando frios. Rob Somelo nas imagens mostrando detalhadamente a situação, mostrando que, inclusive, além de não ter nada, Marcelo, só dobraram aí as caixas. Junto com as espumas, a estrutura de carga do caminhão, só tem agora as caixas. Só sobrou lembrança aí dessa carga de frios, que foi roubada. Marcelo, eu conversei com o dono, o dono não, perdão. Eu conversei com o funcionário da empresa de telecomunicações desse carro. Ele, por pouco, não foi atingido. Foram minutos de diferença, Marcelo. Doze minutos de diferença. Ele deixou o carro aqui no local, entrou na empresa e, por pouquíssimo... Gabriela! Não foi atingido por esse caminhão. Te ouço, Marcelo, pode falar comigo. Olha, o polvo levou tudo. Eu vou chegar aqui, eu vou meter o pau no polvo. Eu vou meter o pau no polvo aqui, não vou fazer isso, não. Falaram que iam dar carne, picanha, que o polvo ia voltar a comer picanha. Que picanha o polvo está comendo, rapaz? O polvo está comendo é ovo. O polvo está passando é fome. A gasolina vai ser R$3, R$4, quase R$7 na bomba aí, ó. Ah, rapaz, dei de conversa. Conversa pra boi dormir. Aí o polvo está passando fome aí, ó. Aí o polvo. Olha o polvo aí. Levou foi tudo. Levou foi tudo. A carga deve ter seguro, né? A carga deve ter seguro. Com certeza. Com certeza tem seguro. Aí o polvo aí, ó. Aí é o churrasco do final de semana, irmão. Já é sexta. É o churrasco de sexta, sábado e domingo. É, o feijão está... O feijão está quase R$10, irmão. Quase R$7, R$8 o feijão. É, a carne do feijão está aí, a carne do feijão ali, ó. Olha aí, ó. A carne do feijão. Quem quiser me chamar pra comer o feijão aí, hoje eu vou. Eu vou comer o feijão hoje aí de tarde. É. Silvinha da Federação está doida pra pegar essa carne aí pra botar no feijão dela. Silvinha da Federação aqui do São Lázaro. Ah, se ela tiver esse aí, ela vai tudo. Silvinha da Federação.